Muito boa tarde Meus amigos e minhas amigas que nos acompanham aqui no canal da Rodagem Tamo de volta, né Tamo de volta a gravar aqui em São Luís do Maranhão Vamos continuar nossa série Bairros da Ilha Já gravei uma live hoje pela manhã, né Hoje é domingão Hoje é que dia mesmo? 23? Hoje são 24 de julho Tá eu aqui novamente, Naila Fernanda Minha esposa aqui no comando, Luquinha tá ali atrás Alô pra galera da Rodagem Oi pessoal Ele mudou o bordão dele Galera, hoje nós vamos gravar o bairro do Quatrac Há muito tempo que eu tava querendo gravar aqui o bairro do Quatrac Que eu chamo de Cidade do Quatrac, né Que é um grande bairro, né Aqui em São Luís do Maranhão Um bairro gigante, que tem vários bairros ao redor São 5 Quatracs, né Quatrac 1, 2, 3, 4, 5 Aí tem mais Jardim das Margaridas Tem Residencial Primavera, Itaguará e tal Eu vou ver se eu consigo Mostrar pra vocês e dizer a localização exata Mas qualquer coisa a gente vai se auxiliando pelas plaquinhas, né Porque faz muito tempo que eu Trabalhei aqui no Quatrac Hoje eu não me lembro mais tanto a localização Estamos saindo daqui, né Entrando aqui na avenida principal Do bairro da Coab Aqui em Daí e Coab ainda Aqui a nossa esquerda tá o terminal da Coab Planalto Anil 1, 2 Aqui do lado, tudo o outro é Planalto Anil 2 e 3 Ali mais a lateral, quarto conjunto Coab Aqui é uma mistura de Coab Que eu fico doido sem saber Eu sei que aqui é a entrada principal Que vai dar acesso ao bairro do Quatrac Beleza? E assim, desde já Quero que vocês comentem aqui nos vídeos Nos ajudem aí Galera que mora aqui na região, né Se eu Confundir, né Com a Trac 1, 2, 3 Vocês vão ajudando aqui, beleza? Com o vídeo Aqui a nossa esquerda Era a Feira da Coab Não sei se ainda é a Feira da Coab Aqui pro próximo à igreja, né Tem um ecoponto agora aqui Posto de combustível Aqui tem algumas lanchas Alguns lanchos, né Algumas lanchonetes aqui A esquerda Aqui à direita também Beleza, meus irmãos? Vou deixar na edição do vídeo aqui O nome dessa avenida aqui Que eu não tô lembrado agora Aqui é a avenida principal de acesso Ao bairro do Quatrac Vindo da Coab, né Ó, o pessoal venderam rede aí É, a gente tem um tapete Galera, muitos anos atrás Meu primeiro emprego de carteira assinada Foi nessa loja aqui Mostra, ó, Tomadeiras Aqui à esquerda Vocês estão vendo Trabalhei aqui, né Primeiro emprego de carteira assinada Aqui no Quatrac Fiz entrega aqui De matéria de construção No Quatrac Eu conhecia tudo aqui na época E a gente vai começar O Quatrac aqui A gente vai começar Vamos começar logo pela direita, né Começar Ó, pela esquerda Já tá na esquerda? Pode ser pela esquerda Não tem problema, não A gente vai pegar aqui À esquerda, né É, Quatrac Aqui na frente Tem Quatrac 1 e 2 Né Lá atrás Quatrac 3 e 4 E o Quatrac 5 Fica aqui à direita, né É, a gente vai se informando A gente vai entrando Numa rua ou outra Lembrando que não vai dar Pra mostrar todo o bairro Todas as ruas São muitas ruas Mas as principais avenidas A gente vai mostrar, beleza? Quem tá chegando agora no canal da Rodade Gosta desse tipo de conteúdo, né Convida vocês a se inscreverem no canal Ativar o sininho de notificações E já deixar o like no vídeo Não esquece de deixar o like no vídeo É muito importante Um grande ponto de referência Dessa avenida aqui O principal É o hospital Esse hospital aqui, ó Uma clínica, né? É, hoje já Vizinha Clínica Ibirapuera Hospital de Maternidade, né? Ibirapuera Alô, Tia Ana Pertilhão e Plásticos Avenida do Quatrac Ali é o Banco do Brasil Aqui a gente vai entrar Já na avenida de acesso Ao Quatrac 3 Aqui Quatrac 2 Quatrac 3, né? E aqui é o lado esquerdo Quatrac 4 Aqui à direita Quatrac 2 Mais lá na frente Próximo à igreja Quatrac 4 Se eu tiver errado Vocês vão me corrigindo aí Deixa nos comentários Beleza, galera? Vai ficando aí, galera É, hoje é domingão As lojas estão tudo fechadas Tudo fechadas Aqui no bairro do Quatrac Tá tranquilo Pra gravar aqui A gente pensou que ia chover, né? Tá com uma iminência de chuva Mas até agora O tempo tá contribuindo Procurando uma plaquinha Pra me orientar Aqui é a avenida Eu acho que aqui é Contorno Leste, oeste Tem a Contorno Norte Sul, Oeste e Leste Eu acho que aqui é Contorno Norte Mas vocês vão ajudando a gente aqui Avenida Leste aqui, ó Aqui é a Contorno Leste, certo? Do outro lado tem Contorno Sul Norte e tal A gente vai se guiando aqui Pelas placas Beleza, galera? Lembrando que perfeição É a morte, né? Quando não se pode melhorar E nem aprender Então não tem perfeição Aqui no Canal da Roda A gente faz o que a gente pode O importante é mostrar pra vocês As imagens Mostrar o bairro e tal E vocês vão ajudando a gente aqui Com as informações necessárias Beleza, meus irmãos? Já deram like no vídeo, né? Muito bem Aqui é a Igreja do Quatrac Igreja Católica do Quatrac Tá em reforma aqui Vocês podem ver à direita, né? Tô reformando aqui A paróquia Aqui é a pracinha Aqui em frente Né? Mas lá embaixo Que tem a Delegacia? É A gente vai pegar a rotatória aqui Vamos fazer logo à esquerda, viu? Certo Aqui a gente vai pegar a rotatória aqui Da delegacia, né? E tudo Vamos lá embaixo A gente vai lá embaixo Daí por volta, certo? É Que eu vou mostrar tudo Pessoal, aqui Então a gente tá em Passamos o Quatrac 3, né? A vinda Contorno Leste Vamos até lá embaixo A nossa direita aqui Nós já temos É... Jardim das Margaridas Vamos ver já já ali Nas placas ali Se a gente tem isso mesmo Se é Margaridas Ou se é Primavera Residencial Primavera Eu confundo Já que a gente vai entrar Numa rua dessa aí Pra gente Saber ou se informar, né? Bairro do Quatrac Ótimo bairro pra se morar Galera Todo asfaltado Tudo tranquilo Eu acredito que hoje em dia É Residencial Primavera aqui, viu? A direita Na Jardim das Margaridas não Na Jardim das Margaridas É outro lugar Que a gente vai mostrar pra vocês E eu acredito Que aqui no Quatrac Hoje em dia, pessoal A média de preço de casa aqui Deve girar em torno Dos 300 mil, né? A média Vamos botar a média, né? Com toda a inflação e tudo Aqui é Residencial Primavera Puxo Itáxi Primavera Aqui à direita Seguindo pela vinda Contorno Leste São muitas ruas Aqui no Quatrac A diferença de 50 metros tem uma rua De uma pra outra Eu vim falar Que queriam até desmembrar O Quatrac Isso é só mais um bairro, né? Vamos botar agora por aqui É Justamente por ele Ser muito desenvolvido, né? Sim Ó, limite dos municípios São Luís, São José de Ribamar Aqui Aqui onde a gente tá É São Luís Ali na frente já é Ribamar É, vamos voltar por aqui Isso Vou dar uma pausa aqui Porque como a gente já mostrou Essa parte, né? Vou dar uma pausa Mais na frente Eu volto ali de novo Lá na rotatória da delegacia, certo? Estamos de volta, né? Igreja bonita, né? Isso aqui, ó Ministério Apostólico Internacional Xalão Igreja de Xalão Estamos aqui Vamos chegar na rotatória, né, pessoal? Aqui dá contorno leste Vamos pegar aqui agora Sentido Eu acho que é a avenida Contorno Oeste, né? Aqui é a delegacia Do Quatrac, né? Aqui é a delegacia Delegacia de Polícia Civil Do bairro do Quatrac A gente vai pegar essa Essa avenida aqui, né? Que dá acesso Ao Quatrac 4, né? Avenida Norte e Sul Essa aqui Onde a gente tá passando agora Deu pra ver ali nas plaquinhas Quando tem nas plaquinhas Faço que a gente vai identificando E vai falando pra vocês Vamos, estamos voltando, né? Com a nossa série, né? Dos bairros da ilha Vamos também gravar Bairros também de Passo do Miá, né? São José de Ribomar Em breve a gente vai estar Mapeando Os bairros e municípios Aqui da grande ilha, né? De São Luís Beleza? Vou pegar a direita Aqui que era o antigo Leozão, né? Ali, é É, tem aqui, ó Baduleu É, Baduleu Leozão Leozão É, Baduleu É, Baduleu no Vinhaz É Leozão Leozão, pagodão e tudo É Olha que era uma Crenicidíssima Verdade Galera, guarda um pagodão Tinha o destino certo Aos sábados Esse hemáforo aqui é novo Pode ir, né? Dobrar aqui a direita Acho que a gente vai passar em frente O shopping agora Ah, é? Tem um shopping É O meu nome do shopping Ele é aqui Tá no meu frente Vamos nós, galera Deixa eu identificar aqui O restaurante O gigante, ó Pode ir, pode ir Vai indo aqui, vai indo aqui Pode ir Tá vendo se olha aqui Essa avenida Mas eu acho que é a Oeste A Avenida Oeste aqui O Setor Oeste Shopping Passeio Shopping aqui no Patraque Costumo falar que o bairro do Patraque É uma cidade, pessoal Tem tudo aqui Shopping no Passeio Tem banco Tem Shopping Center Tem clínica Tem tudo aqui que vocês encontram Posto de saúde Hospital Tem tudo aqui no Patraque Faculdade Shopping Passeio Aqui na nossa esquerda Farmácia Pague Menos Aqui e tal Muito conhecida Tem até dentro dele Tem a caixa econômica Hospital São Domingos Medicina e Diagnóstico Então Bem rechado de opções A minha tia que mora aqui Ela tem mania de dizer Que ela não sai daqui do Patraque Pra resolver quase nada É, mano A vida dela é resumida aqui no Patraque Resolve todos os problemas delas Tudo aqui Pois é, meu povo Estamos chegando aqui Com a Patraque 4 Que é a região do Patraque 4 Toda essa área aqui da esquerda Aqui com a Patraque 4 Riviera Patraque Já fica mais na frente ali Com a Abiana e tal Já fica na área de São José de Ibamá Aqui é o ponto final do Patraque O ponto final do Patraque 4 Vamos pegar Voltando agora O que? Não Para a avenida principal Não, a gente vai vir por lá agora É, por lá Aí eu vou logo pegar aqui Pode ir direto aqui Que a gente vai logo fazer aqui Aqui é o ponto final do Patraque Eu vou logo direto aqui Que a gente vai vir pelo Pelo Itapiracó Beleza? Pai, a gente já chegou? Ainda não, pai Ainda não Colégio Aprender Patraque Descendo essa avenida aqui Já fica com a Abiana E outros bairros Para ali e para baixo Ou é a outra avenida É a outra avenida Aqui já fica na parte final Do Patraque Aqui no fundo Do bairro do Patraque Patraque 4 Aqui Eu não sei porque Patraque 5 Ficou totalmente longe Do Patraque 4 Mas tudo bem Já fica lá perto do 1 Aqui que é a avenida principal Do Patraque 4 Riviera, Quatraque Tudo para o lado daqui Aí a pergunta Que não quer calar Isso aí já é São Lu Eu acho que é São José de Ribamar Para ali Pela divisa Que eu vi na plaquinha Pessoal, aqui A frente É a reserva do Itapiracó Certo? Tudo isso É, começa aqui A reserva do Itapiracó Bem do ladinho do Patraque, né Vai até a região ali Do Turu, né Faz a emenda Com essa região todinha aí Do Parque Vitória Turu e tal Tudo aqui é Quatraque 4 Lembra que a gente veio aqui Pegar umas coisas Do aniversário do Lucas? Sim Não é? Personalizada, alguma coisa Foi, as lembranças As lembranças Vem aqui, vem Para pegar Essa avenida aqui Que a gente chama De a vinda do Itapiracó, né A avenida da reserva E aí a gente vai subir Mais lá na frente Para poder pegar de novo A oeste A avenida oeste E descer Como eu estou falando Para vocês Não dá para entrar Em todas as ruas Eu vou entrar Em algumas ruas Né Mas eu estou mostrando Primeiramente as avenidas As principais avenidas Lá na frente ali Eu tinha que ser Para te entrar O Parque de Patraque É muito grande É muito grande mesmo Então para a gente mapear O bairro do Patraque Todinha Ah, já tempo e gasolina É Os pontos principais Depois daquela praça ali Tu vai entrar À esquerda Os pontos principais A gente tende a mostrar É isso aí, galera Quem está gostando aqui Do mapeamento Do bairro do Patraque Não esquece de deixar O like no vídeo, né Canal da Rodagem aqui novamente Mostrando os municípios Os municípios Os bairros daqui da ilha Aqui tem um campo de futebol Aqui à esquerda Ali, ó Cuidado que tem um carreiro Vamos pegar essa avenida aqui Para a gente voltar de novo Ali na oeste E aí a gente vai gravar O outro lado do Patraque Na volta A gente vai voltar Pelo Tapiracó Por aqui, né Por baixo Eu termino de mostrar ali Aquela região ali do Tem galeta ali da de gás Ah, sim Ali na verdade é a quadra Mais uma avenida do Patraque Vocês podem ver Que as avenidas do Patraque São avenidas largas São bem largas As avenidas aqui As vias coletoras, né As vias coletoras, né Coletoras Sei lá Faz tanto tempo Que eu aprendi Sem autoescola Arteriais Vias arteriais E as coletoras Comenta aí, galera Comenta aí Ajuda a nós aí Avenida Norte Sul Essa aqui Vamos pegar direito agora Assim, quero Viemos daqui, né É, a gente veio daqui Então pra lá Agora a gente vai Pegar aqui e descer Que aí a gente vai fazer O outro lado do Patraque Entendi Um abraço Para a nossa amiga Lena, né Lena mora ali Jardim das Margaridas Que ela mora Em frente, né Na verdade Acho que é Jardim Arassagia Ali já Bem frente A Margarida Pegar o sinal Aqui à direita Ainda bem que não choveu A gente pensou que choveu E não choveu Sempre tá contribuindo Vocês podem ver aí As nuvens escuras Vamos ver E vamos nós Vamos nós Meus amigos e tal Um alô especial Para o meu amigo Jair Lânio Mello Inscrito no canal da Rodagem Que é morador daqui Do Patraque A gente ia marcar Para se encontrar Com o meu amigo Jair Mas ele tá em Vargem Grande Tô aqui fazendo aqui Mais do belo bairro Do Patraque Meu irmão E queria também desejar Um alô especial Um abraço A todos os nossos inscritos Aqui do bairro do Patraque Do bairro da Coab E da região Que acompanham o canal Beleza? Vamos seguindo aqui Pela Contorno Oeste Deixa eu ver se é isso mesmo Agora eu vou ver É isso mesmo É Contorno Norte Contorno Norte Tudo errado Tô tudo errado Contorno Norte Aqui Contorno Norte É a do Mateus A Avenida do Mateus O Mateus principal A Avenida do Contorno Norte Essa Avenida aqui É a Avenida do Mateus Beleza? Corrigindo Fecha aqui Domingão Esse aqui Fica até tarde Pode crer E a gente vai descendo Agora Contorno Norte Galera Aqui Petland Aqui Pet Shop O bairro do Patraque Tem tudo Que vocês precisam Contorno Sul É a de lá É a das pizzarias Lembrei agora Linda Contorno Norte Tá aqui Eu quando venho Por Patraque Eu tenho que colocar GPS Não É Não Minhola inteira A não ser quando eu venho Aqui pra casa de ano A West Tem que rolar Um Um GPS Pra Pepeu.com Vem que eu gostava De vir aqui Com junho E tal Contar Bavã Colena Ó Escola Colher Aqui também tem Olha Escola Colher Que a gente Aqui Que é Vamos parar aqui No sinal A gente vai pegar agora A esquerda Pra gente fazer O outro lado Ali do Patraque E aí quando a gente voltar A gente vem por aqui Pra terminar de ir Filmar esse lado aqui Que a gente não filmou Tá direito Vamos sair por baixo E vamos nós Aproveitando que ainda não tá chovendo Já estamos aqui pegando Com a track agora Sentido Voltando A gente tá voltando agora Sentido Com a track Sentido com a track 1, 2 Vamos fazer agora com a track 5 Que fica afastado Dos outros Dos outros Dos outros Dos outros 4 Com a track Aqui a direita Que já é O pessoal já chama de alvorada Mas aqui já é Emendando com a coab Planalto anil O pessoal chama de planalto anil Aqui também Alvorada e tal Antigamente era Uma misturada doida A avenida que a gente subiu A avenida É a avenida Nossa Senhora de Nazaré A mesma avenida Acho que é do nome da igreja Subiu aqui Está ali A avenida Nossa Senhora de Nazaré E a contorno leste É essa aqui A gente tá Eu confundi Eu chamei de contorno leste A de lá Contorno leste Essa aqui É contorno leste Então bora lá Galera Eu dei uma estudada Por alto Aqui do com a track Mas pelo mapa É muito ruim de olhar Cuidado aí Há muitos anos atrás Há 15 Há 20 anos atrás Eu conhecia tudo aqui Eu trabalhava aqui Meu primeiro emprego Foi aqui na Na Mó Chantel Vamos direto? Vamos subir a essa avenida Aqui é a contorno sul Limite dos municípios São Luís São José de Ribamar Aqui já é Ribamar Aqui é uma mistura doida Só confirmar Se essa aqui é a contorno sul mesmo A gente não tá errado Vamos já já ver O importante é mostrar pro pessoal Aqui é cheio de lanchonete Galera Pizza Pizzaria Hamburgueria Aqui que é a avenida Das pizzarias Que a gente chama O comércio em si O comércio é muito forte Aqui é No comércio é fortíssimo E essas avenidas principais Que a gente observa Norte Leste Outra é conhecida pelo comércio em si Aqui tem outro Matheus Mais um supermercado Matheus Aqui na frente Drogazinho aqui Falta mais identificação É Acho que Mas eu creio que seja contorno sul aqui Vale Uma dica aí Pra quem não conhece Enfim Eu vou deixar tudo na edição galera Tudo corrigido Certo Na edição eu vou procurar tudo certinho Na edição do vídeo eu vou deixar Vou deixar escrito pra vocês lá direitinho Gigante bairro do Quatrac A gente vai entrar aqui agora A direita Mostrar um pouquinho Dessa avenida aqui Aqui a gente já vai entrar na área do Quatrac Arasagi O pessoal chama Quatrac Arasagi Aqui a direita E a esquerda Itaguará Conjunto Itaguará 1 e 2 Certo? Já desmembra do Quatrac Tudo aqui eu fazia entrega na época Mostra o Tomadeiras Isso aqui agora Tá tudo asfaltadinho Aqui era tudo ruim Essas ruas aqui Como eu falei pra vocês O Quatrac é uma cidade Aqui direto A gente vai dar lá na cidade da Maioba Pode descer direto Que a gente vai voltar Por lá Pela outra avenida Muito grande aqui Escola Conchego Aqui já é Itaguará Escola que tem O balde Arasagi Contra a Carasagi pra cá Pra já passarem na avenida Descendo Gás fracionado É isso mesmo? Hum hum 5 kg Não tem todo jeito Aba Tá aí Apertou Não tem como dar 130 É Agora ali no mais baratinho Só pra pagar um incêndio Boa Estamos descendo galera Aqui a gente já está chegando Na estrada da Maioba Certo? Aqui é uma MA Vou deixar na edição do vídeo também Qual é a MA aqui Direita ou esquerda? Vamos pra direita Você vê o tamanho que é o bairro do Quatrac Aqui já é Arasagi A gente chama de Quatrac Arasagi Que é a direita Mais na frente ali A gente vai subir a avenida Outra avenida Que dá acesso ao bairro do Quatrac E residencial É o Jardim das Margaridas Que fica bem ao lado do Quatrac 5 Aí eu vou mostrar pra vocês o Quatrac 5 Aqui é a Estrada da Maioba A Estrada da Maioba Cheia de apartamentos Mostrando o Quatrac de uma maneira geral Nas principais avenidas Não dá pra mostrar todas as ruas Muita gente Ah, não passou na minha rua Não passou não sei o que Não dá pra mostrar todas as ruas Certo? Mas as principais avenidas aqui A gente vai estar mostrando pra vocês Estrada da Maioba Aqui Aqui é a divisão Estrada de Ribamar à esquerda Bairro do Quatrac à direita É Mas lá na frente A gente vai subir A direita? É Depois do quebra-mola A frente vai subir a direita Pegando o Quatrac de novo É outro acesso do Quatrac pela Estrada da Maioba Aqui realmente o fluxo já é mais intenso É Aqui é o MA, né? O movimento é grande A gente vem naquela região ali Barassagir, Maiobão, tá? Tudo por aqui Galera que tá vindo ao Paraíso Ó, essa avenida aqui que a gente vai subir Tá com ar Aqui é mais um acesso ao bairro do Quatrac Acesso pela Estrada Maioba Pode ser essa aqui Pode ser essa aqui A gente faz assim, ó Entendeu? Isso aqui precisa ter uma melhoria aqui, né? Isso aqui sempre foi feito desse jeito Pra você entrar daqui Tá não, neném Pronto, tu quer ir Pode subir aqui, é Chegar onde a gente vai chegar Chegar onde a gente tá falando? Tiberi? Chegar onde? Na casa do Bodedete? É Tiberi? Pessoal, aqui é o jardim Você tá mostrando É, pai, eu mostrando o bairro A gente não vai parar, não Aqui é o Jardim das Margaridas Aqui, ó Conjunto Jardim das Margaridas Aqui é a esquerda Certo? Essa parte aqui, ó Acho que é a direita também, né? Que aqui é o ponto final, né? Jardim das Margaridas Deixa nos comentários aí, galera Aqui é o ponto final, ó Acho que essa área aqui Todinha é o Jardim das Margaridas Tanto a esquerda como a direita E mais aqui na frente, ó Depois dessa igreja aqui Já é o bairro do 4x5 A partir daqui, ó Aqui já é 4x5 Essa parte aqui, ó Também, né? Bem do lado do 4x1 4x5 aqui toda Tudo asfaltado e tal O 4x5 tem muito comércio, pessoal É um bairro muito comercial É como se fosse uma cidade, realmente Entendeu? Tem pra tudo É A gente vai sair direto, né? Tá Beleza, galera? Quem tá gostando aqui, né? Do bairro do 4x5 Já deixa o like no vídeo É com a satisfação enorme Que a gente grava esses vídeos pra vocês Mostrando a nossa bela São Luís Os nossos bairros aqui de São Luís Pra galera que tem interesse, né? De conhecer os bairros aqui de São Luís Às vezes, de repente, quer montar um negócio Aqui nessa região Queria dar uma olhada geral, né? Nas avenidas Ver como é que é o cenário e tudo Ou pra você que quer se mudar Pra cá, bairro do 4x5 Quer morar aqui no bairro do 4x5 Queria dar uma sacada Ver como é que é o bairro Já assiste aqui no canal da rodagem Já conhece aqui através do canal Então Vocês deixarem o like, né? Pra gente Alcançar mais pessoas Que Estão interessadas, né? Em conhecer O bairro do 4x5 Beleza? Estamos chegando aqui no ponto de partida, né? A gente começou por aqui A gente começou Filmar aqui a parte de lado do 4x5 Vamos pegar agora direto Pra gente já sair Pelo Itapiracó E a gente vai continuar Mapeando Os bairros aqui de São Luís, né? Logo, logo a gente vai Pasto Lumiar Em São José de Ribamar também E vocês podem estar deixando a sugestão de vocês Podem estar deixando nos comentários aí Quais são os bairros de São Luís Que vocês gostariam que a gente gravasse Vamos aqui no sinal, né? Vamos esperar Abrir pra gente poder continuar Simbora, vou dar uma pausa aqui, né? Que a gente já gravou essa parte aqui E aí mais à frente eu volto Novamente E vamos embora, galera Novamente aqui, né? Vamos sair ali da Contorno Norte A gente saiu ali da Contorno Norte, né? Pegamos pra cá, pra esquerda Pra fazer a outra região Outro lado do Quatrac E agora a gente já vai voltar Pra finalizar o vídeo A região ali do começo Da Avenida do Itapiracó, né? Ao lado do bairro do Quatrac 4 E ao lado do Planalto Anil Se não me engano é Planalto Anil Ou é 3 aqui Ou é 4 Não me lembro Que já fica no bairro da Coab Aqui é à esquerda, né? Já fica no bairro da Coab Já fica no bairro do Planalto Planalto Coab, isso Saímos aqui ainda agora Da Contorno Norte, ó Agora a gente já tá indo pra cá Sentindo o Itapiracó A Avenida do Itapiracó Essa pracinha aqui Cheia de food truck, né? De lanches aqui à noite, ó É uma tendência Tudo quanto é bairro, né? De São Luís Tem essas vilas foods agora nas praças Bem legal, né? Fala aí, Vila Food, né? Fala aí, lanche Um abraço pra meu amigo Igor Da Vigori Burger, né? É o melhor hambúrguer, né? De São Luís Ali na pracinha ali do Vinhais Em frente à feirinha do Vinhais Pense num hambúrguer gostoso Hambúrguer artesanal Melhor da ilha Vigori Burger Beleza? Fica a dica aí Praça dos Ipês aqui, ó Todas essas praças foram feitas recentemente Ex-prefeito Aqui é a vinda do Itapiracó A gente vai pegar a esquerda A gente veio daqui ainda agora, né? Gente, vamos já finalizar o vídeo E é isso aí, galera Esse foi o bairro do Quatrac A gente já tá saindo aqui da região do Quatrac Já tá agora aí no sentido bairro da Coab, né? A gente tá bem na divisa do Quatrac com a Coab Certo? Aqui na verdade já é Planalto, né? Planalto E vamos já chegar ali no bairro do Quatrac E agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo, né? Que nos acompanharam aqui Estamos voltando a gravar novamente Mas desculpando os erros, né? Lógico que a gente não conhece tudo, né? Mas eu vou tentar editar e colocar o máximo de informações possíveis Aqui pra vocês Aqui é Planalto Anil 2, né? Não é, papai? Exatamente, né, papai? O Luquinha aqui, ó O Luquinha tá ali assistindo, né? Dá tchau pra galera da rodagem Tchau Fiquem todos com Deus, né? Um abraço, né? Tudo Bom Tudo bom Tudo bom Valeu, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tamo junto